Ep, 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 epa, andou-lhe uns gás, man, foda-se, só falar mal, Big Buzz, man, foda-se, não sei, man, bocas mesmo, provem com este freestyle, vá, tá no mix, vá, check, já, 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 Big Buzz, Big Buzz, ah, já, mesmo assim, já, ponto do recuagem, mesmo assim, musica que eu transmito mensagem, real, real, na abertura. Não é negado, o acesso como é suposto, mas tá visto que vocês não têm gosto, nesta cultura, nesta arte obscura, vocês nem conta, puto esta aventura, vem aqui para o meio, este é o meu recreio, underground shit, niggas, não deem baleio, e continuem, assim por sem paleta, e fuck man, esses fakes que se armam em vedetas, mandam fuck yo, pra Big Buzz, mas eu continuo a dizer because, porque man, que vocês não curtem arte, man, vocês não têm gosto, vocês só têm, é desastre, dentre vocês, man, existe uma catástrofe, tá tudo rebentado, e tudo explodido, tá tudo renovado, puto e tudo acumulado, e continuo sempre a rimar com o privado, e o real, não vou largá-lo, isto é fenomenal. Este é o contrato verbal, boy, este é o contrato verbal, se não quiserem que o som apareça em privado, metam as tris, 31, cardinal, pode ser que não apareça, prestá-lhe o que eu faço, eu faço, mesmo quando aconteça, não quero, boy, mesmo que ninguém me obedeça, na minha mente está tudo escrito, não há quem me esqueça, pode ser que eu esqueça-me de algumas dicas, Big Buzz, boys, entrando em ar, e a restritas, damas ficando com a mente bem aflita, não sei o que é que se passa, boy, será que eu estou cuspido forte da dica, ou será que não, ou é que os de nós levam só difamação, então, boy, não há confusão, vocês que é punk rap e que tentam entrar na nossa situação de rap, mas não conseguem entrar, porque isto é punk rap, da boxe, privado e real, quantos Big Buzz todos lá para vos barrar a entrada, porque isto é música e eu tenho a boca muito carregada, balas e rimas, cenas que tu não imaginas, ha, ha, imaginação, perfecção é o que tu tens, então vem só a pensar em bué bens, bens materiais, show fakes comerciais, sempre aí puto querem bifar em white tie, sabes que eu não entro nessas téticas, essas técnicas, essas estéticas, eu caguei para étnicas e etnias, esses Wack MCs venham com bueta truques e manias, magias, mas a mim, eles não me pegam, nem me pragam, não compreendem puto que eu em cima deles men, esmago, esmago, esmago esses niggas, ver se ela aqui quando nos vê nas ruas façam figas, somos pior que o rosar, somos pior que a morte, é, big buzz, a cor mais forte, do sul, do país, somos que, somos três MCs, de raiz, pontos para qualquer situação, sabes que nos situamos que no underground, e niggas querem vir roubar as nossas dicas, mas o que é que a gente parte, a gente parte cricas e cabeças, partimos esta merda toda, free sale aqui boy, podem começar a fazer o que? Façam boda, façam boda quando ouvirem isto é tocar no sério, free sale aqui, sabes que eu construo império. руmer pracos ra ra ra